Fala pessoal, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo a mais um vídeo e hoje temos um box aqui muito especial do smartphone aqui que veio com processador novo que é o S20 FE, eu vim até comprei com vocês, eu comprei o com Snapdragon, não abri ainda aqui da caixa, comprei lá no Magalu. Para você quiser comprar, vai ter links aqui na descrição caso você queira comprar um para você e eu vou abrir juntamente com vocês para a gente ver se realmente é a versão com Snapdragon, eu vou ajudar também vocês a identificarem qual é essa versão, às vezes lá na descrição está lá, Snapdragon 865 que é por sinal um baita de um processador que vai rodar tudo aí do Play Store tranquilamente e eu estou super ansioso para testar o S20 FE, tive que aguentar um pouco da ansiedade para tirar ele daqui da embalagem que é um pouco difícil realmente se tratando de um aparelho desse porte com as configurações que ele tem, que eu vou falar um pouco mais ao decorrer do vídeo delas e hoje vamos ver lá o unboxing e primeiras impressões do Galaxy S20 FE, então vamos lá conhecer esse carinha aqui. Então galera, vamos lá conhecer o Samsung Galaxy FE, tomara que tenha vindo a versão com Snapdragon, vamos abrir aqui a embalagem, a embalagem lá da Magalu, lembrando se você quiser comprar esse aparelho, vai ter links na descrição, comprando através desse link vai ajudar demais o canal a crescer cada dia mais. Olha só a caixa dele, esse S20 FE, faz isso aqui, é na cor branco. Para você identificar, a versão com Snapdragon, ela vem com o final aqui, por exemplo aqui 780G. Se fosse com o Ashton, que é o processador da Samsung, vinha com o final F. Então, esse aqui é realmente a versão com Snapdragon. Então vamos lá conferir o aparelho bem devidamente lacrado. Temos dois lacres aqui embaixo. É só. A caixa com seus detalhes aqui, tem uma caixa bem bonita, bem grandona. Será que vem capinha aqui dentro? Bora lá ver, né? Vamos tirar aqui esses lacres e vamos conferir o que é que vem aqui na caixa dele. Opa! De cara, temos aqui logo o aparelho e aqui em cima essa caixa grandona. Será que tem capinha? Temos aqui a chave da bandeira do SIM card. Essa bandeja. Fica aí, depois a gente vê você. Vamos abrir. E não vem capinha. Como se esperar, a Samsung não manda capinha, sem vergonha. Temos aqui aquele velho guia rápido, que quase ninguém lê, então já vamos jogar pra lá. Chavinho, então vamos tirar aqui pra gente ver daqui a pouco se o slot é completão. Tem mais outro folhetozinho aqui, Samsung Members. Vamos jogar pra lá. Samsung Galaxy S20 FE com 128GB. Esse aqui é na cor branco. É só. Bem bonitão mesmo. Ele já vem com a película aplicada, tá pessoal? Vamos aproximar aqui pra vocês verem. Já tem uma películazinha aplicada. A película aqui, não sei se é de vidro ou de plástico, mas já vem. O acabamento dele tem um acabamento aqui em alumínio do lado. E temos um plástico, né? Pra aquele velho barulhinho do capitalismo. Então, vamos lá retirá-lo, bem devagar. Aquele sonzinho do capitalismo. Eita! Bem bonitão mesmo essa cor branco. Peguei um branco meio fosco. Mas é bem bonito. Olha só as suas três câmeras. Que eu vou fazer um vídeo falando sobre elas. Tirar algumas fotos. Olha só o entalhe dela. Bem bonitão mesmo. Aqui na lateral direita, mais e menos. Botão power. Aqui na parte traseira, nós temos a entrada para carregamento USB-C. Microfone. Saída de som. Lembrando que o som dele é estéreo. Então sai som por baixo e por cima também. Aqui em cima nós temos a sua bandeja do SIM card. E outro microfone para redução de ruído. Falando nisso, vamos aproveitar e já abrir aqui. Porque eu gosto de mostrar para vocês. É bem duro. Lembrando que ele é a prova d'água. Tem certificação. E o slot dele é híbrido. Então você vai ter que utilizar dois chips. Ou chip mais cartão de memória. Vamos colocar aqui de volta. Tem a borrachinha aqui em cima que é para vedar. Como eu falei para vocês, ele é a prova d'água. Tem lá as regras, é claro. Mas lembrando que aparelhos eletrônicos não é bom você estar jogando dentro da água. Eu mesmo não vou arriscar. Não vou fazer isso. Apesar de ele ter uma certa certificação. Mas eu não vou fazer isso. Vamos deixar ele aqui ligando enquanto a gente vê o que vem mais no aparelho. Aqui na caixa dele. Temos uma fonte de 15 watts. Aí ele suporta até carregamento de até 25 watts. Temos aqui também um fone de ouvido da AKG. Que é um fone de ouvido muito bom, por sinal. É só. Fone de ouvido da AKG. É só. Fone de ouvido com qualidade boa. Vem algumas outras borrachinhas aqui também. E temos, por último, o seu cabo USB tipo C, obviamente, com o outro lado USB tipo A. Isso aqui de acessórios que ele vem. Esse fone tem uma qualidade bem interessante, ó. Trançado aqui nessa parte de baixo. Não sei se você pode testar ele. Já vi várias pessoas falando super bem desse fone. E o aparelho, ele já ligou aqui dentro da caixa. Não tem mais nada. É só isso mesmo. Beleza. As borrachinhas que eu mostrei pra vocês. Vamos fechar aqui sua caixa. E vamos agora para o aparelho. Bem-vindo. Vamos licenciar aqui. Vamos falar um pouco mais também sobre suas configurações. Enquanto a gente configura aqui o aparelho. Ó. Ele vem com 50% de carga. Dual Band, como é de esperar. Um aparelho aí intermediário premium. Ele possui Snapdragon 865. Não quero configurar agora o Wi-Fi. 6 GB de memória RAM. 128 GB de armazenamento. Tela Super AMOLED. A qualidade de cores é impressionante. Muito boa. Além dele ter uma tela Super AMOLED. Ele tem também uma taxa de atualização de 120 Hz. Então, estamos aqui. Ó. Uma rede é necessária pra gente continuar com isso aqui. Eu vou pausar aqui, pessoal. Vou configurar ele. E já volto com vocês. Então, galera. Voltando aqui. Já configurei o aparelho. Estava super ansioso pra mexer nele aqui. Cara, é outro nível você mexendo aqui. O aparelho responde tudo muito bem. Estou até quase ficando com esse aparelho. Ele vem aqui com o Android 11, né? Bem atualizado. A UniWi 3.1. Entre outras coisas aqui. Ó. Você consegue mexer nele tudo facilmente. Eu estou ansioso pra testar a câmera dele. Pra ver se vai ser boa pro que eu estou pretendendo. Tem o modo foto, o modo vídeo. A câmera dele. Ele tem três câmeras, né? São duas câmeras de 12 megapixels. Mais uma câmera de 8 megapixels. São câmeras que eu tomara que sejam boas. Porque eu quero utilizar ele como aparelho de trabalho. Se ele atender minhas necessidades que eu vou testar. Tem um USB aqui. C3.2. Pra carregamento. A bateria dele é de 4.500 miliamperes. Então, tem uma bateria boa aí. Com carregamento. Que nesse carregador que vem nele. É só 15 watts, né? Mas colocando um de 25. Vai carregar mais rápido. Não tem mais, pessoal. Esse aparelho aqui, ó. Ele é bem fluido mesmo. Eu vou fazer ainda uma análise mais aprofundada sobre ele. Mas minhas primeiras impressões é que é um aparelho bem top mesmo. Bem premium. A questão de... Poderia ser em vidro aqui a traseira dele. É em plástico. Mas é um design bem bonito. E eu espero que ele seja tudo isso mesmo que as configurações mostram. Eu tenho quase certeza que vai atender super bem. Mas vamos ver aí os próximos capítulos após eu testar. E por alguns dias aqui. Tirar algumas fotos. Testar alguns joguinhos aqui pra vocês também. E se você quiser que eu teste algum jogo específico, deixa aí nos comentários que eu vou gravar alguns vídeos ainda mais com o S20 FE. Então, não dê mais. Obrigado a todos. E até o próximo vídeo. Valeu!